Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como e aprender junto com vocês como que coloca as cadeirinhas no carro. As cadeirinhas das meninas chegaram, como vocês sabem. E gente, é um mistério, né? Nunca usei cadeirinha nos meus filhos, né? Nós não tínhamos carro. E aí, né? A cadeirinha das meninas chegaram, eu vou estar aqui colocando, aprendendo a colocar e colocando aqui juntamente com vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e não pule os anúncios nem os vídeos para poder estar me ajudando e bora para o vídeo, gente. Olha lá, marido lá atrás, olha, catando goiaba. Vê se eu aguento. Elas vieram com o manual, tá? Já li o manual. Primeiro quebrei, quebrei, quebrei a cabeça. Agora eu acho que eu sei como que coloca, gente. Essa cadeirinha, eu até esqueci, gente, falar, é da Steel, né? Produto Steel, isso mesmo. É uma cadeirinha muito simples, tá? Perto de muitas cadeirinhas que tem por aí, gente. É... Tem cadeirinha de 900, tem cadeirinha de mil, mil e pouco, né? Eu acho que tem até mais caro. Porém, essa daqui custaram 300 e alguma coisinha, não sei se 320 por aí. Porém, como a gente dividiu no cartão, ela saiu um pouquinho com juros, né? Porque os juros, no caso, o valor era à vista. 300 e pouco. Aí pra dividir de 10, 12 vezes, subia um pouco, né? Isso aqui já é uma poeira. Então, essas são as cadeirinhas, gente. Ó, essa daqui eu achei confortável, tá? Porque como ela é a mais barata, né? Ou uma das mais baratas, porque eu, na verdade, eu achei que ela é a mais barata. É... Elas... Na verdade, eu achei muito confortável, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos aqui colocar a cadeirinha, tá? No carro. Eu acho que eu vou ter que levantar esse pescoço aqui pra poder chegar ele, né? Assim, direitinho, ó. Tá vendo? Porque se ficar o pescoço baixinho, igual tá lá naquela outra lá, eu não tinha reparado nisso, tá vendo? Chega pra frente. Agora, vou, ó, vou chegar ao pescoço. Ó lá, ela deu uma reclinada, tá vendo? Então, o pescoço tem que ficar pra cima. Isso. Agora, vamos lá, gente. Vou tentar colocar a ring light em algum lugar aqui, porque não tem nenhum lugar, nenhum suporte pra colocar o celular pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiz uma gambiarra aqui. O celular tá quase descarregando. Está com a lanterna ligada, então provavelmente vai descarregar muito rápido. Aqui, ó, por esses buracos aqui que eles deixam, estrategicamente, é justamente pra passar o cinto. Então, vamos lá. Pega o cinto, né? E a gente vai laçar esse cinto nos bracinhos da cadeirinha. Agora, eu vou laçar aqui no bracinho dessa cadeira. Vou pegar o engate do cinto e vou passar aqui dentro do buraco, do primeiro buraco aqui. E aí, eu vou dando corda no cinto, né? Porque senão ele trava. Como ele travou agora. E aí, enfim, gente. Vamos lá. Vamos aprender a colocar esse treco aqui. Tem muita gente que não sabe colocar, gente. Nem... Bebê conforto. Quando as meninas nasceram, eu sempre andava, né, com o carro da prefeitura. Tem muita gente que não sabe colocar o bebê conforto. E eu aprendi. Tive que aprender na marra, né? Porque eu nunca tive isso também. E aqui está o engate, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Vai passar o engate aqui dentro do outro buraco, gente. E o engate vai sair aqui na frente. Vamos arrumando o cinto, para o cinto não ficar enrolado, tá? Quando ele vazar aqui, na frente, nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos laçar o bracinho da cadeira aqui no cinto. Vamos laçar aqui. E eu acho que ele está torto lá atrás, gente. Laçou aqui, você pega o engate e coloca na trava. E aí, a gente vai ter que ajeitar isso aqui, né? Por quê? Ele está frouxo. Porque a gente frouxou ele para poder colocar ele aqui dentro. Então, agora, a gente vai ajustar ele para ele não ficar frouxo. Gente, eu achei a cadeirinha muito mais confortável do que o bebê conforto. Depois que a gente acabar de ajustar, ó, ele está todo justinho aqui, gente. Quando a gente acabar de ajustar esse cinto, deixa eu só conferir aqui, minha gente, se está tudo justo mesmo, porque não pode ficar nada frouxo aqui. Né? Não pode ficar frouxo. E aí, o cinto está colocado. Agora, eu vou fazer uma simulação de um tranco do carro, né? Tipo assim, se Deus e Viguarde, né, o carro sofrer um tranco e frear bruscamente, esse será o resultado da cadeirinha. Ela vai e vir, porém, ela está segura aqui, gente. O tranco, infelizmente, né, está repreendido em nome do Senhor Jesus, mas a criança sofre, porém, ela está presa aqui e daqui não sai, não. Né? E é isso. É o cinto de cinco pontos da própria cadeira, né? E aí, eu vou regular direitinho. Esse é o resultado de como colocar essa cadeirinha da Steel no carro. Nosso carro é um Gol, é um carro pequeno, né? Mas, aqui vai ficar um espaço, já já vou mostrar para vocês. Gente, aqui, ó, o cinto está travado, ó. Tipo assim, está bem justo, ó, está justo, está vendo? Porém, as cadeirinhas, elas se movem, está vendo? Eu não sei se tem outro jeito para a cadeirinha ficar fixa, porque eu achei que ela ficava assim, sabe? Não se movia, mas elas se movem. mas, como eu fiz a simulação, né, do tranco, ela não sai daqui, né? Então, é esse que é o resultado, né? E, gente, o assento aqui, ó, o nosso carro, como é um carro, um Gol, um carro pequeno, aqui, nosso filho mais novo, né, ele vai fazer 12 anos, ele tem que ir aqui no meio. E aí, ali ficou um lugar bem apertadinho, né, para poder estar aí, ele entrando ali, mas cabe ele ali, entendeu? É, e é isso, gente, vou mostrar para vocês lá da frente, qual que foi, né, o espaço que ficou ali. Olha só, gente, esse é o espaço, tá, que ficou, é um espaço bem pequeno, porque os, as laterais aqui, os, os bracinhos da cadeira, né, porque depois essas cadeiras viram um assento, os bracinhos, né, elas ocupam um pouquinho de espaço, mas, é o que temos, gente, é, né, na maioria das famílias é assim, né, não tem carro, é um carro popular, não é um carro muito espaçoso, né, mas é uma benção, glória a Deus por isso, e é isso, eu esqueci de levantar a cabeça daquele lá, vou lá levantar, tá, mas já coloquei o cinto daquela ali também, e aí, é, agora, é só, né, a gente fazer o teste quando nós formos sair, e é isso, gente, é, dizem aí nos comentários, vocês sabem colocar cadeirinha no carro, bebê conforto, essas coisas assim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo colocando o bebê conforto das meninas, o bebê conforto delas não tem o, a base, né, então eu coloco diretamente no banco, se vocês quiserem, eu faço um vídeo colocando o bebê conforto também, pra deixar aqui registrado, porque, já já, né, eu vou vender o carrinho, não vou ter bebê conforto mais, mas se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo também, tiro a cadeirinha e coloco, né, pra mostrar como que eu coloco o bebê conforto aqui, né, e é rapidinho, gente, no início, nossa, a gente tomava uma costa, um suador, mas agora, graças a Deus, né, essa daqui, tá também, ó, o cinto tá aqui, ó, coloquei tudinho direitinho, tá, e aí, quando elas, né, quando a gente for sair, o cinto de cinco pontos também, eu acho esse cinto maravilhoso, gente, eu acho que tudo que tem bebê, né, que envolve bebê, cinto de cadeirinha de bicicleta, gente, o cinto de cadeirinha de bicicleta é uma vergonha, as pessoas têm que ter vergonha, tá, de fazer umas cadeirinhas, né, de bicicleta, com aquele cinto horroroso, porque, não tem nenhuma segurança pra criança, né, pelo menos as mais baratas, né, as cadeirinhas mais baratas, mas tinha que ser padrão, e aí, eu vou levantar aqui, ó, também, pra não ter aquele problema lá, que eu mostrei pra vocês, né, da cadeirinha, chegar pra frente, e é isso, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, e muito obrigada, por ter assistido o vídeo até o final, e até o próximo vídeo, escreve nos comentários, o que vocês acharam, tô toda suada, gente, só de ficar aqui, né, quebrando a cabeça, vou colocar a cadeirinha, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,